A CIDADE NO BRASIL O processo tramita em segredo de justiça por envolver a adolescente. Um homem de 52 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, que tem 13 anos de idade. Quem traz os detalhes dessa história pra gente é a repórter Mecha Piama. Pois é, Mariana, os abusos começaram depois que a mãe da menina morreu em um acidente de trânsito. Em testemunho, ela afirmou que a violência era constante. Durante seis anos seguidos, a menor foi estuprada pelo pai de 52 anos. O crime era sempre praticado dentro da casa onde a menor morava. A vítima contou a uma prima sobre os abusos e os familiares decidiram procurar a polícia e denunciar. O homem foi preso dentro da casa onde mora no distrito de Balbina e encaminhado à 37ª Companhia Interativa de Polícia, onde foi flagranteado e vai permanecer preso. Eu volto com você, Mariana. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente na BR-174, na manhã de hoje, próximo ao Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, um ônibus seguia para a vila de Pitinga, quando bateu de frente com um carro de passeio que vinha em alta velocidade e na contramão. As vítimas do carro ficaram presas nas ferragens e foram socorridas por populares e levadas ao hospital de Presidente Figueiredo. Uma delas não resistiu. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros ocupantes do carro. Em Nova Olinda do Norte, também no interior, uma loteria foi assaltada nesta segunda-feira. Os bandidos levaram 100 mil reais. A fuga, eles trocaram tiros com a polícia e dois morreram. Quem traz os detalhes é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo, Mariana. Esse assalto foi hoje de manhã no município de Nova Olinda do Norte, que fica no interior do Amazonas. Segundo a polícia, quatro criminosos invadiram a casa lotérica e fizeram clientes e também funcionários reféns. Eles levaram um malote com cerca de 100 mil reais em espécie. Durante a fuga, se depararam com viaturas da polícia militar e houve uma intensa troca de tiros. Dois bandidos morreram na hora e outros dois conseguiram fugir durante a ação policial. O dinheiro roubado pelos criminosos foi recuperado pela polícia e os outros dois comparsas. A polícia procura identificá-los, mas já antecipa que essa quadrilha não é de lá do município. Eu volto com você, estúdio. Obrigada, Valdir. Cinco homens foram presos hoje na Zona Leste de Manaus durante uma operação da Secretaria Executiva Adjunta de Operações. Quatro dos cinco homens foram apresentados na delegacia. O quinto estava no fórum, passando por outros procedimentos. De acordo com o secretário da CEOP, a operação tem como objetivo cumprir os mandados de prisão e efetivar o resultado dos processos judiciais. Além de também diminuir o índice de criminalidade aqui na capital amazonense. A finalidade é retirar de circulação já presos, condenados, que já passaram por todo um processo judicial, toda uma fase de destruição e que foi reconhecido perante o juiz e as instâncias superiores de que realmente cometeram aquele delito. A operação foi realizada na Zona Leste e deve continuar nos próximos dias em outras zonas da capital. A seguir, atletas indígenas do tiro com arco conquistam três medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro da Modalidade. É já já! A continuação da Zona Leste e deve continuar nos próximos dias.